Certo. Então, nessa ação penal 504.65.12.94, depoimento do Sr. José Sérgio Gabriel de Azevedo. Sr. Gabriel, o senhor foi arrolado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Dito isso, eu passo a palavra à defesa do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o senhor com testemunha. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia. Doutor Gabriel, o senhor pode nos informar a sua formação, por gentileza? Eu sou economista de formação, sou professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia, doutor em economia pela Universidade de Boston. Perfeito. O senhor exerceu o cargo de presidente da Petrobras. O senhor poderia informar o período em que o senhor exerceu esse cargo? Eu exerci o cargo de presidente da Petrobras de junho de 2005 a fevereiro de 2012. Perfeito. E o senhor pode informar, nesse período, enfim, em linhas gerais, qual foi o desenvolvimento da Petrobras, enfim, se foi uma empresa avitária, se ela tinha prejuízos, enfim. Colocar em rápidas palavras o cenário que o senhor vivenciou na Petrobras durante esse período. Olha, a Petrobras, até 2003, era uma empresa que estava definhando. Ela estava reduzindo as suas áreas de exploração, ela estava focada fortemente no desenvolvimento da produção na bacia de campos, e ela estava, tinha desmontado sua engenharia interna e estava totalmente voltada para atrair empresas internacionais como fornecedoras da Petrobras. Ela estava fora da petroquímica, fora de biocombustíveis e tinha algumas plantas de geração elétrica. A partir de 2003, houve uma modificação grande do mercado brasileiro, principalmente a partir de 2005, com o crescimento do mercado interno de combustíveis. O combustível no Brasil, que vinha com um mercado estagnado de 1998 até 2005, a partir de 2005 começa a crescer. Então, nós tivemos um crescimento da demanda de gasolina, diesel, querosão de aviação e diversos combustíveis derivados de petróleo. Por outro lado, a Petrobras ampliou a sua participação nos leilões e ampliou a sua base de exploração de petróleo. E aumentou o investimento exploratório na bacia de campos e na bacia do Espírito Santo, onde foi descoberto o pré-sal. E o pré-sal era uma enorme descoberta em termos mundiais, era talvez a maior descoberta nos últimos 10 anos, naquele momento, e hoje, com certeza, está confirmado que era um grande potencial produtivo. E a Petrobras, portanto, investiu pesadamente na montagem de uma infraestrutura de produção, fazendo uma política de estímulo ao desenvolvimento da indústria nacional de fornecedores da indústria do petróleo. Além disso, a Petrobras também ampliou a sua atividade na área de biocombustíveis, na área petroquímica, e ampliou a sua atividade integrando a produção de energia elétrica, tornando-se uma grande produtora de energia elétrica a partir do gás natural. Esse processo fez com que a Petrobras crescesse, a maior parte dos 10 maiores lucros da Petrobras ocorreram nesse período, a Petrobras se tornou uma empresa extremamente lucrativa, e, além disso, ela realizou, em 2010, uma grande emissão de ações no mercado internacional e no mercado brasileiro, que foi, naquela época, a maior emissão da história das bolsas de valores do mundo. Essa emissão permitiu a ela captar um volume significativo de recursos, com isso, ela possibilitou adquirir, junto ao governo, o direito de produzir 5 bilhões de barris através de um contrato chamado exceção onerosa, um contrato de 72 bilhões de reais com o governo federal, e se tornou, portanto, uma das 15 maiores empresas do mundo. A Petrobras cresceu muito e ela se estruturou como uma empresa integrada de energia, do poço ao poste. Perfeito. O senhor tem condições de fazer uma análise? Quer dizer, do momento em que o senhor saiu da presidência da Petrobras até hoje, o senhor constata aí uma evolução na Petrobras? Ou houve, enfim, algum tipo de prejuízo às atividades da Petrobras depois que o senhor saiu da Petrobras, da presidência? A Petrobras saiu de um investimento de 5 bilhões de dólares ano, em 2003, para investir 43 bilhões de dólares em 2011. É um crescimento extraordinário do investimento da Petrobras. Esse crescimento do investimento, evidentemente, tem um tempo de maturação e tem um pico. E esse pico, eu acho, foi alcançado em torno de 2010 e 2011. A partir daí, a tendência era uma estabilização dos investimentos e uma posterior redução desses investimentos, porque eles têm uma maturidade, particularmente na área de refino. Os investimentos pesados na qualidade do combustível brasileiro, para reduzir o enxufre da gasolina e do diesel brasileiro, tinham um prazo de validade. A implantação da infraestrutura de gás tinha um prazo de validade. Portanto, haveria uma tendência à redução dos investimentos da Petrobras. Isso se observa a partir de 2010 e 2011, e isso continua em 2012, 2013 e 2014, mas a partir de 2014 nós tivemos uma drástica redução desse investimento. Isso provocou uma crise generalizada no setor de fornecimento de petróleo e gás. Isso criou uma destruição de emprego muito ampla no setor. Isso provocou uma situação de, portanto, redução de capacidade de compra da Petrobras e com impactos muito fortes sobre as empresas fornecedoras. Ao lado disso, resultado inclusive da Operação Lava Jato, a questão de acesso ao crédito dos fornecedores ficou muito limitada. Isso fez com que houvesse uma crise em cascata, uma crise em profundidade, que levou, digamos, a uma destruição praticamente da indústria de engenharia brasileira na área de petróleo e gás. E hoje é muito difícil que a indústria brasileira venha a atender as demandas da Petrobras. O grande projeto de investimento da Petrobras para 2017, que é a construção da unidade de processamento de gás do Comperge, por exemplo, está tendo uma licitação em andamento, tem 30 empresas convidadas, nenhuma empresa brasileira. Perfeito. Nós tivemos aí, inclusive, episódios até mesmo de espionagem externa na Petrobras, mostrando, enfim, interesses de estados estrangeiros, empresas estrangeiras na Petrobras. Como é que o senhor vê esse cenário? Olha, nós tivemos... A indústria do petróleo é uma indústria geopolítica, é uma indústria que está no centro da discussão política do mundo. Os grandes conflitos do mundo são relacionados ao petróleo nesse momento. O fato de que a Petrobras descobriu o pré-sal, tornou o Brasil um alvo, porque a perspectiva de crescimento do petróleo até 2035, a maior parcela de crescimento de petróleo virá do crescimento da produção brasileira, da produção americana e da produção canadense, fora da OPEP. Isso fez, portanto, com que o Brasil se tornasse um alvo de investigações, um alvo de espionagem, um alvo denunciado por várias fontes que têm discutido e apresentado esse tipo de problema. Criou, inclusive, uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, a revelação desses fatos e a espionagem sobre a Petrobras provocou uma profunda comoção interna na empresa na medida em que demonstrou um acesso dos órgãos internacionais a elementos importantes da estratégia interna da empresa. Portanto, tornou-a mais vulnerável a ataques externos. E, dessa maneira, ao enfraquecer a Petrobras, você está fortalecendo, ao meu ver, a entrada de novas empresas internacionais na exploração do pré-sal brasileiro. Isso interessa fortemente, ao meu ver, ao mercado americano a partir de 2021, quando a produção hoje do shale gas e do tight oil nos Estados Unidos tende a declinar. Perfeito. Doutor Gabriel, o senhor pode explicar como é que era o processo de nomeação de diretores da Petrobras? Havia a análise do conselho de administração da empresa a respeito dos nomes que iriam compor, por exemplo, a diretoria da Petrobras? Sim. A Petrobras, não só no governo do presidente Lula, mas na história do Petrobras, posteriormente à venda das ações, em 1998, em 2000, ela tem os seus diretores escolhidos pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração é eleito pela Assembleia Geral de Acionistas. Então, o governo brasileiro tem a maioria dos votos, do direito de voto, portanto, o governo brasileiro apresenta uma lista de membros do Conselho, os acionistas preferencialistas elegem um representante do Conselho, e a partir de 2011, se eu não me engano, os trabalhadores também elegem, a partir de 2012, os trabalhadores elegem também um representante do Conselho. Então, o Conselho de Administração da Petrobras é quem elege e escolhe os membros da diretoria da Petrobras. Perfeito. O senhor se recorda dos órgãos de controle que existem na Petrobras? Por exemplo, órgãos de controle interno, se existe auditoria interna, se existe um conselho fiscal, o senhor se recorda desses mecanismos de controle interno da Petrobras? Claro, a Petrobras é extremamente supervisionada. Ela é supervisionada pelo Conselho Fiscal, que funciona, ela é supervisionada pela auditoria externa, que é geralmente uma das quatro maiores auditoras do mundo, ela é supervisionada e analisada pela auditoria interna, ela tem uma ouvidoria interna e ela tem a segurança empresarial. Então, pelo menos esses cinco mecanismos são permanentemente mecanismos de supervisão da atividade da Petrobras. Há os relatórios das auditorias externas, principalmente a partir da implantação da Lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, elas precisam ser auditadas, os controles internos da Petrobras precisam ser auditadas especialmente todos os anos. E eram feitos os testes de auditoria, feitos pela KPMG, pela Pricewaterhouse, que ao longo dos anos atestavam o funcionamento dos seus controles internos. Além disso, a auditoria interna cresceu, porque evidentemente se você cresce o volume de investimentos nove vezes, você tem que crescer os mecanismos internos de controle e de auditoria interna. E o número de empregados trabalhando na auditoria cresceu mais do que cresceu o número de empregados da Petrobras nesse período, demonstrando uma preocupação de manter o controle e a eficiência sobre isso. A ouvidoria chegou a receber, em alguns anos, 17, 18 mil denúncias sobre a Petrobras. Em nenhum desses casos, nem a Polícia Federal externa, nem a auditoria interna, nem a auditoria externa, nem a ouvidoria, teve conhecimento do volume de informações que aparecem depois das investigações da Lava Jato. Consequentemente, na época contemporânea aos fatos, não era possível você identificar esses comportamentos. Exatamente nessa linha que eu ia perguntar, se é possível dizer que havia um cenário de macrocorrupção que tivesse passado em colume por todos esses órgãos de controle? Para mim, o que tem se revelado nesses depoimentos que têm se tornado público é essencialmente que esses confessos corruptos e corruptores, eles cumpriram os requisitos internos, os procedimentos internos da Petrobras, tentando escapar, portanto, desses controles internos, tornando esses controles internos impossíveis de capturar esse tipo de comportamento. Eles fizeram o que eles confessam, são mecanismos fora dos controles internos da Petrobras, nas relações de algumas fornecedoras com suas próprias fornecedoras e com empresas parterizadas e até no quinto nível de relações com a Petrobras. Portanto, do ponto de vista dos controles internos, do ponto de vista de uma empresa que tem um volume gigantesco de contratos e que tem um volume extraordinário de investimentos, esses controles não poderiam captar esses comportamentos, apesar de que, em termos absolutos, são bastante significativos as denúncias que têm aparecido. Perfeito. O senhor tem conhecimento de alguma atuação do ex-presidente Lula em relação a desvio de valores na Petrobras? Não, não tenho nenhum conhecimento. Nunca soube de nada, nunca recebeu qualquer orientação do ex-presidente para viabilizar qualquer desvio de valores na Petrobras? Não, as conversas que eu tive com o presidente Lula foram sempre no plano da estratégia da Petrobras, no plano da importância da Petrobras como centro da política industrial brasileira, no plano da importância da Petrobras no desenvolvimento das riquezas do Brasil, no plano da capacidade da Petrobras de desenvolver tecnologia, nunca tivemos nenhuma conversa sobre utilização de recursos exclusos com as atividades da Petrobras. Ao contrário, o objetivo era essencialmente ter a melhor gestão possível para atingir os objetivos estratégicos definidos pelo Conselho de Administração da Petrobras. Perfeito. Alguma vez o senhor ouviu do ex-diretor Paulo Roberto Costa algum tipo de anuência ou concordância do ex-presidente Lula para a prática de qualquer desvio de valor dentro da empresa? Não, não. O Paulo Roberto Costa, ele era um diretor que vinha da Petrobras já há muito tempo, ele tinha 30, eu acho que tem 30 anos em Petrobras, ou quase 35 anos em Petrobras. Ele foi gerente-geral da Bacia de Campos, que era uma grande, a principal área produtora da Petrobras, antes do presidente Lula chegar na Petrobras. Ele não é um neófico na Petrobras, ele é um engenheiro de longa tradição na Petrobras e não demonstrava nenhum comportamento que ele posteriormente veio confessar. Ele era uma pessoa pacata, cumpridora de seus deveres e não demonstrava nenhum comportamento ilícito, como ele posteriormente veio confessar. E nunca comentou com o senhor qualquer tipo de anuência do ex-presidente Lula para qualquer atividade ilícita que ele tenha realizado? Não, não, não. Nenhuma. Perfeito. Em relação ao ex-diretor Nestor Severo, o senhor recebeu dele alguma informação de que o ex-presidente Lula saberia de alguma atividade ilícita dele dentro da Petrobras? Não, o diretor Severo, ele também era um diretor de longa tradição na Petrobras, ele tinha sido gerente da área de gás, tinha trabalhado com o ex-diretor, o Delcídio Amador Maral, antes, portanto, do presidente Lula chegar, e ele era um diretor que, na área internacional, cumpriu as orientações da estratégia da empresa de expandir a atividade de refino no exterior até 2006, quando nós mudamos, o Conselho de Administração da Petrobras mudou a orientação estratégica e ao invés de buscar a expansão do refino no exterior, nós buscamos a expansão do refino no Brasil, já que o mercado brasileiro de derivados estava crescendo a partir de 2006. O Nestor também era um diretor, portanto, um técnico reconhecido dentro da empresa e também não demonstrava nenhum comportamento anormal, como posteriormente ele veio a confessar. e muito menos me conversar sobre conversas que ele teria tido com o presidente Lula, porque eu não sei nem se ele tinha acesso direto ao presidente Lula. Perfeito. E em relação a Pedro Barusco, o senhor tem conhecimento de qualquer tipo de... ele mencionou alguma anuência do ex-presidente Lula para a prática de qualquer ato ilícito dentro da Petrobras? O Barusco era um engenheiro também de longo tempo na Petrobras, não era diretor da Petrobras, ele era um gerente executivo da Petrobras, a Petrobras tem o seu grupo 1, que é o chamado grupo de gerentes principais da empresa, cerca de 90 gerentes, ele é um dos 90 gerentes, e ele chefiava o departamento de engenharia, que foi reforçado e ampliado com a expansão dos investimentos, e tinha uma carteira de projetos extremamente alta, cerca de 60, 70 bilhões de dólares ano, e contratos que passavam pela gerência de engenharia. O Barusco não tinha também... era um técnico, que não aparentava nenhum comportamento anormal, e dificilmente eu acho que o Barusco teria acesso ao presidente Lula, mas isso eu não posso dizer, acho que não teve nenhum, ele nunca mencionou nenhum contato dele com o presidente Lula comigo. Perfeito. Nesta ação penal, são discutidos especificamente três contratos que foram firmados entre a Petrobras e a empresa OAS, que dizem respeito à refinaria de Abreu e Lima e à refinaria Getúlio Vargas. O senhor tem conhecimento de... teve conhecimento à época que o senhor era presidente de algum ilícito, de algum desvio de valor envolvendo esses contratos? Não, à época nós discutimos que o mercado brasileiro e fornecedores da área de petróleo, particularmente no caso de refino, estava superaquecido. E, portanto, fazer cinco refinarias simultaneamente aquecia ainda mais esse mercado. O fato de ter aquecido esse mercado fez com que os custos se elevassem substancialmente. Além disso, nós tínhamos um outro impacto que é específico da área de refino, que é o impacto da variação do câmbio. Na medida em que o real se apreciou, e o real se apreciou nesse período, caindo de 2,4, 2,5 para 1,7, 1,8, essa apreciação do real aumenta em dólar o valor dos contratos em dólar. Isso faz, portanto, com que o valor em reais permaneça o mesmo, porém, o valor em real em dólar se aumente. Isso fez com que, portanto, nós discutíssemos alternativas ao aumento dos custos, visando uma maior padronização dos projetos, uma maior, digamos, padronização a níveis internacionais das especificações, uma maior divisão dos pacotes de contratação para contratar mais, abrir a competitividade entre as empresas, e, portanto, nós tivemos várias iniciativas nessa linha. As discussões que ocorreram nessa época na diretoria da Petrobras eram discussões de elevação de custos decorrente de aquecimento do mercado e de especificação de projetos. Nós nunca discutimos elevação de custos por causa de corrupção. Nós nunca discutimos elevação de custos para pagamentos inadequados ou ilícitos nesse momento. Na época, a discussão era fortemente voltada para tentar minimizar os impactos de um mercado de fornecedores aquecido, portanto, com maior poder de barganha para os fornecedores em relação aos compradores. Perfeito. E, portanto, o senhor não tem conhecimento de qualquer utilização de valores provenientes desses contratos para garantir a governabilidade do ex-presidente Lula? Não. Na época, não tem o menor sentido dessa discussão. Perfeito. O senhor tem conhecimento da utilização de qualquer valor proveniente desses contratos para a aquisição de um apartamento triplex no Guarujá para o ex-presidente Lula? nenhum conhecimento sobre isso. Nenhum conhecimento. Perfeito. Eram essas as perguntas, doutor Gabriel. Eu agradeço as respostas do senhor e a colaboração com a justiça. Muito obrigado. Outros defensores têm indagações? Defensores em Salvador têm indagações? Sem perguntas. Tem sim, excelência. senhor Gabriel, bom dia. Bom dia. O senhor agora há pouco respondeu uma pergunta do defensor a respeito do processo de escolha de diretores da Petrobras. Eu pergunto para o senhor se existia alguma influência política nesse processo de escolha de diretores da Petrobras. Desde 1953, sim. E essa influência política ela era vinculada a partidos políticos? Não, isso é interno, é uma discussão interna ao nível do governo que faz a sua escolha ao apresentar os membros do conselho e ao apresentar os membros da diretoria ao conselho. Portanto, esse é um processo que vem ocorrendo desde 1953, desde quando a Petrobras foi fundada. Certo. O senhor tinha alguma vinculação com algum partido político? Sim, sim. Eu sou membro fundador do Partido dos Trabalhadores desde 1981, 82. Certo. O senhor disse que foi presidente da Petrobras de junho de 2005 a fevereiro de 2012. E antes desse período o senhor ocupou alguma diretoria na Petrobras? Fui diretor financeiro da Petrobras de 2003 a 2005. Certo. Quando o senhor se tornou diretor financeiro, quem fez o convite para o senhor se tornar diretor financeiro da Petrobras? O presidente Lula e o presidente José Eduardo Dutra. Certo. E quando o senhor se tornou presidente da Petrobras, quem fez o convite para o senhor se tornar presidente da Petrobras? O presidente Lula. Certo. Enquanto o senhor era presidente da Petrobras, o senhor teve reunião com congressistas do Partido dos Trabalhadores? Não só com congressistas do Partido dos Trabalhadores, tira reuniões com congressistas de todos os partidos. Certo. Porque é a prática comum os congressistas procurarem a presidência da Petrobras e é uma prática institucional. Geralmente, a gente, na Petrobras, informalmente, tende a receber os senadores e os governadores e prefeitos e deputados federais raramente têm audiências com o presidente. Certo. O senhor disse que tem o costume de receber informalmente esses políticos. Eu pergunto se outros diretores da Petrobras também tinham esse costume de ter reunião com congressistas, com políticos. Alguns, sim. É comum os políticos procurarem a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que atua amplamente no Brasil, tem 14 mil quilômetros de óleodutos e gasodutos, tem refinarias em 12 estados do Brasil, tem atividades praticamente em todos os estados do Brasil. Certo. O senhor tem conhecimento se os senhores Renato Duque e o senhor Paulo Roberto Costa também tinham reuniões com políticos? Não. Conhecimento específico, não. Conhecimento genérico, eu imagino que sim, mas não tenho nenhum conhecimento específico sobre isso. Porque não havia discussão do presidente com os diretores sobre essas reuniões. Perfeito. Considerando o período em que o senhor foi presidente da Petrobras, de 2005 a 2012, nesse período o senhor desconfiou de algum mau comportamento dos diretores Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Nestor Cerberó? Como eu disse, nós tivemos 17 mil denúncias por ano, em torno de 17 mil denúncias por ano da auditoria. Tínhamos relatórios permanentes todos os anos das auditorias contratadas, das consultorias e auditorias contratadas para avaliar os mecanismos de controle interno. Tínhamos os relatórios das auditorias formais da auditoria externa todo ano. A auditoria interna investigava, a segurança empresarial também investigava, portanto, você tinha um conjunto de aparelhos de acompanhamento e nenhum deles identificava nenhum desses problemas que apareceram posteriormente às denúncias atuais. Portanto, à época, nós não tínhamos nenhum conhecimento desse tipo de comportamento. Perfeito. O senhor disse também que à época não era possível identificar esse quadro, respondendo a pergunta do defensor. Essa ação, ela trata de três contratos, um deles é o contrato de Udas na Renest. O senhor tem conhecimento de uma apuração sobre esse contrato no Tribunal de Contas da União? Sim, esse contrato vem sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União e até, se eu não me engano, não tinha investigação sobre corrupção. A investigação era potencialmente sobre preço e, deixa eu desligar o celular aqui que ele tocou aqui, eu vou desligar. E, portanto, mesmo na investigação do TCU, é uma investigação não concluída ainda e é uma investigação sobre métodos de mensuração de custos e, portanto, não sobre corrupção. A partir das denúncias da Lava Jato, se parte para fazer uma investigação nessa dimensão. mas até 2014, se eu não me engano, as análises do TCU eram tomadas de contas para investigar a forma de mensuração do custo unitário, os procedimentos para identificação dos custos totais dos contratos. Certo. Eu vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio. Eu já tomamos.